Passamos a partir de agora com as notícias em destaque aqui no Show da Cidade. Assaltantes do posto do avião são presos em Farroupilha. Por volta das dez e meia da noite da última terça-feira, seis elementos armados assaltaram o posto do avião no município de Garibaldi e fugiram em direção ao município de Farroupilha. A Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual e o Setor de Inteligência da Brigada Militar foram acionados. E, segundo informações pela descrição, identificaram um elemento que já é bastante conhecido da Brigada e Polícia Civil e mantém a residência em Nova Sardenha. O efetivo da Brigada, segundo informações do Sargento Marion, depois de receber informações de policiais rodoviários estaduais que auxiliaram na perseguição, deslocou-se até o local onde supostamente os indivíduos poderiam estar dirigindo. O efetivo da Brigada, segundo informação do Sargento Marion, depois de receber informações de policiais rodoviários estaduais que auxiliaram na perseguição, deslocou-se até o local onde supostamente os indivíduos poderiam estar se dirigindo. Quando o veículo tentou sair do local, ao perceber a presença de uma viatura da BM, retornou e, neste meio tempo, o elemento que conduzia o veículo foi abordado e, indagado sobre o fato, acabou confessando e dizendo onde estavam os outros envolvidos no assalto. A Brigada Militar, juntamente com a Polícia da Inteligência e PRE, efetuaram a prisão de mais três elementos de maiores e dois adolescentes que participaram do assalto. Com os mesmos, foi apreendido um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .32 cano cerrado, um valor de R$ 1.435, um dólar americano, uma faca com aproximadamente 20 centímetros de lâmina, diversos litros de bebidas, um celular e outros objetos. O veículo Peugeot, com placas de farroupilha de cor branca, utilizado para a prática do assalto, estava em ocorrência de furto. Ainda segundo informações, a maioria dos elementos já tem passagem pela polícia, porém, diversos delitos cometidos na cidade e região, todos são moradores de farroupilha. A CIDADE NO BRASIL